Boa tarde a todos e a todas. Em nome de Finova, apresento hoje esse quarto módulo formativo para apresentar uma nova convocatória que se encontre aberta, chamada InnoWide 2024. Essa convocatória busca propostas de projetos de viabilidade de mercado. Então, irei apresentar os objetivos dessa convocatória, quem pode ser beneficiário, os critérios de elegibilidade, informações essenciais, processo de financiamento, despesas elegíveis, as etapas a serem seguidas e algumas informações adicionais. Quanto aos objetivos? O objetivo dessa convocatória é a internacionalização das PMEs europeias. Então, para isso, ela presta apoio para a obtenção do financiamento necessário à realização de análise de viabilidade técnica, comercial e financeira das soluções inovadoras nos mercados internacionais. E, claro, com a colaboração com parceiros locais. Essa convocatória também, ela inclui o apoio a empresas agrícolas para que adoptem cada vez mais tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis, melhorando a sua competitividade e capacidade de inovação no mercado global que está cada vez mais exigente com a sustentabilidade. Quem pode ser beneficiário? Pode ser beneficiário pequenas e médias empresas, tal como as definidas na legislação da União Europeia. Então, empresas em fase de arranque, empresas que ainda não são economicamente ativas, mas que planeiam entrar no mercado em breve, e empresas sem volume de negócio, cujas as atividades requerem um longo período de comercialização. As PMEs que podem participar dessa convocatória são todas aquelas que estão, que pertencem aos Estados-membros da União Europeia. Mas não só essas. As PMEs da Islândia, Israel, Noruega, Turquia e Reino Unido também são elegíveis para participar. Por outro lado, é importante dizer que é permitido subcontratar parceiros em países da África, América, Ásia e Oceania. Esses parceiros subcontratados, eles devem assinar um compromisso antes de apresentarem a candidatura do projeto. Quanto aos critérios de elegibilidade, deve-se preencher o formulário de candidatura, ser uma PME legalmente constituída em um desses países que acabo de citar, incluir um subcontratante independente no país de destino, não ter qualquer condenação por comportamento fraudulento, centrar-se exclusivamente em aplicações cíveis, e a duração do projeto tem que ser de seis meses. Incluir também a combinação de atividades subsidiáveis. Informações essenciais quanto ao orçamento. O orçamento mínimo financiado é de 86 mil euros. O orçamento total da convocatória é 4,2 milhões de euros, financiando até 70 projetos. O subsídio fixo por participante é 60 mil euros. A duração do projeto, como eu disse, seis meses. E o prazo para apresentação do projeto é 15 de outubro de 2024, às 14 horas. O processo de financiamento, como funciona? É realizado o pagamento de 70% do financiamento no início da execução do projeto, e os outros 30% é transferido no final do projeto, após a sua duração obrigatória de seis meses, mediante a apresentação e a aceitação de um relatório final e completo. Os custos subsidiáveis, quais são? O trabalho de preparação, coorientação e adaptação tecnológica. Análise de mercado também, análise jurídica, viagens de protecção e elaboração de material promocional. As etapas a serem seguidas. Devem-se se registrar no portal de candidatura Eureka, preencher o formulário de candidatura em inglês. É importante dizer aqui que todos os campos são obrigatórios, e a candidatura só fica completa quando a organização homologa e aceita os termos de compromisso e a declaração de honra da plataforma. Deve-se também carregar o plano de trabalho utilizando o modelo fornecido e enviar o formulário de candidatura por via eletrônica antes da data final da convocatória, que é 15 de outubro de 2024, às 14 horas. Para mais informações, mais detalhadas, disponibilizamos aqui os dois links dessa convocatória e também disponibilizamos os contatos da nossa equipe responsável por essa convocatória. E esperamos o seu contato para qualquer dúvida ou esclarecimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho